Preocupado com a resistência do eleitorado evangélico ao Partido dos Trabalhadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, planeja promover um grande evento com líderes cristãos no início de fevereiro. A informação foi divulgada pela coluna de Rosian Kennedy, do jornal O Estado de São Paulo. Um dos encarregados dessa missão é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que frequenta a Igreja Batista. Ele afirma ser evangélico desde pequeno, abre aspas, quando não era moda, fecha aspas, e que sua mãe o levava para os cultos. Para Messias, o governo deveria apostar na estratégia do diálogo com a qual se constrói confiança para entender quais são as preocupações do segmento, que corresponde a 30% do eleitorado brasileiro. Após quase um ano dos atos, de 8 de janeiro em Brasília, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão de 66 indivíduos das mais de 2 mil pessoas detidas por causa do ocorrido. Dentre os reclusos, 8 já foram condenados pelo STF, 33 foram denunciados como executores dos crimes praticados e, a pedido da Procuradoria-Geral da República, 25 pessoas seguem presas. Paulatinamente, foram concedidas diversas liberdades provisórias. Entre fevereiro e março, a maioria dos suspeitos foi posta em liberdade mediante pedido da PGR. A Suprema Corte já julgou e condenou 30 pessoas que eram acusadas por crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Ainda faltam 200 denunciados para serem julgados. O empresário Alexandre Correia pediu nesta quarta-feira a prisão em flagrante da apresentadora Ana Rickman em até 24 horas por alienação parental. De acordo com ele, a comunicadora descumpriu uma determinação judicial ao impedir que o filho, o Alesinho de 9 anos, passe parte das férias com ele. De acordo com determinação da Justiça, Alexandre tem direito a ver o filho às quartas-feiras, em finais de semanas alternados e também nas férias do mês de janeiro. O documento obtido pelo jornal O Globo afirma que Rickman deveria entregar o menino aos avós paternos para que ele ficasse com o pai de 3 a 10 de janeiro. Entretanto, ela o teria entregado apenas para um rápido encontro para um lanche no final da tarde, sob a justificativa de que iria levá-lo para viajar para a praia com os amigos. Alexandre conta que ligou então para a polícia e o conselho tutelar, mas não conseguiu contato. Uma juíza de Las Vegas, nos Estados Unidos, foi agredida por um réu enquanto proferia uma sentença contra ele em uma audiência realizada nesta quarta-feira. Condenado por agressão agravada com lesões corporais, The Obra Delone Redden, de 30 anos, saltou sobre a magistrada Mary Kay Holtus enquanto ela dizia que não concederia liberdade condicional a ele. Antes de pular sobre a juíza, o réu a xingou. Em um vídeo que registrou toda a ação, foi possível ouvir o homem socando a juíza várias vezes e gritando palavrões enquanto agentes de segurança tentavam contê-lo. Após o homem ser contido pela segurança do local, The Obra foi detido e encarcerado. A juíza sofreu ferimentos, mas passa bem. Aos areus os homens. O que é isso?